Vamos pegar um caso real aqui de um mentorado de vocês que mandou pra gente aqui uma mensagem e a gente vai resolver ao vivo. Só que vocês têm que tomar uma decisão como se fosse um board, um conselho e falar a direção ali como se vocês fossem sócios dessa pessoa nesse momento. Qual é o caso de hoje? Eu vou falar do caso, depois eu vou falar como é que vai funcionar a dinâmica, que tem uma dinâmica diferente, não é igualzinho aqui que todo mundo faz, a gente vai fazer bem diferente aqui, a parada vai ficar legal. Tá parecendo casos de família mesmo aí. Que pior que é, casos de família. O problema de hoje é sociedade entre casal, marido e mulher, namorado, que é pior ainda, a gente vai falar aqui, eu acho pior, já estou dando minha opinião, mas enfim. Qual é o lance? O lance é o seguinte, casal, o cara é o lançador, a mulher é experte. O que aconteceu? Namorava um ano e meio, terminou. E agora? O relacionamento já era, o conjugal, mas a empresa ficou. E aí eu vou saber, vou perguntar a opinião de vocês sobre esse assunto. Mas, para a gente fazer esse negócio mais dinâmico, vou usar aqui o nosso, vai ter uma ampulheta, porque o negócio vai ser com o tempo. Igual aqueles jogos de crianças que a gente tinha lá, que tem que ser acelerado aquele negócio, não pode ficar enrolando não. Então como é que vai funcionar esse lance aqui? A gente vai ter uma ampulheta com 15 minutos total, a hora que ela começar aqui, ela vai acabar em 15 minutos, e vocês têm 15 minutos para dar a decisão do board, o conselho. 15 minutos. 15 minutos. Vocês podem cronometrar aí, que vai dar certo. E aí tem que responder, ajudar esse pessoal a ter clareza da decisão que eles vão tomar, por que ela é a melhor decisão, e como que isso beneficia os dois aí no negócio. Valendo! Vou começar com a primeira pergunta aqui. Primeira coisa, sociedade casal. Vale a pena ou não vale? Eu acho que é muito particular. Assim, eu acho que as pessoas têm que ter acordos muito claros. Eu já vi alguns casais, o Jerônimo e a Pathy, por exemplo, que trabalham com a gente, eles são casados. Eles já falaram várias vezes, a gente tinha um problema que a gente falava de trabalho o tempo todo. Então eles criaram um acordo, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que as pessoas podem fazer, que eles paravam de falar de trabalho na hora que eles saiam do estacionamento do escritório. Então esse era o culminado, porque chegava em casa, o que acontecia? Eles começavam a jantar e falavam de trabalho. Aí iam dormir e começavam a falar de trabalho. Acordavam e falavam de trabalho. Então uma coisa insustentável, você precisa continuar sendo casal. Então ter esses acordos claros, eu acho que é um passo super importante. Você combinar quem que vai decidir em cada coisa. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que é a expert, ela define o preço do produto, quando que vai lançar, se vai fazer ao vivo ou gravado. Isso tem que estar claro antes de terminar, preferencialmente, para que a coisa flua bem. Porque se não você começa a misturar o pessoal com o profissional, é mais complicado. Eu nunca pensei nessa hipótese. Você faria em uma sociedade? Vamos pôr o Lucas no fogo aqui. Eu nunca pensei nisso, porque a Marina está terminando doutorado. Então ela quer ser professora e tal. Então, enfim, são coisas bem realmente desalinhadas do que a gente faz. Você quer sair bem na foto aqui com ela. Não, assim, resposta direta. Eu acho que eu prefiro não trabalhar junto. Eu acho que eu prefiro manter o relacionamento separado para não misturar essas coisas. Para não correr o risco de misturar. Mas você acha que é mais por causa de prejudicar o relacionamento em si? Ou por esse tipo de estresse que... Eu acho que é difícil de você trabalhar com uma pessoa que você é muito próxima. Assim, eu acho. Sim. Porque, puta, você tem uma proximidade. Essa pessoa, quando ela erra, você vai cobrar muito mais forte. Sai do profissional, né? E eu acho que a gente já segue caminhos bem diferentes. Então eu não tenho que lidar com essa decisão. Senhor Vinhas, qual a sua opinião sobre o assunto? Sempre que eu vejo esses meus amigos que fazem isso, eu fico... Nossa, rapaz. Não faça isso. Você que é um cara casado agora, recém-casado, né? Dois, três meses. Não sei se já deu tudo isso. E agora você está lá com a sua esposa. Se ela quisesse virar experte amanhã... Você ia falar egratitude? Ou você ia falar vai com um amigo meu? Eu ia indicar um amigo. Aquilo que eu estava falando antes de você saber reconhecer o que você não faz bem, eu tenho certeza que eu não faria isso bem. Essa coisa assim de... Separar. De estar nessa posição, separar essa coisa de você... Tem que ter uma posição de poder sobre outra pessoa. Sempre numa sociedade existe uma relação de poder. Então quem decide aquela questão? Quem vai deliberar sobre aquele assunto? E é muito difícil você ter uma relação de poder e depois você ter uma parceria de casal. Porque uma coisa afeta a outra. Então, vamos supor, eu tenho uma decisão final sobre um determinado assunto. E a pessoa é veementemente contra. Aí eu falo, não, mas aqui eu sou seu chefe, eu vou decidir, vai ser isso e acabou. E aí depois você volta para ficar em casa, jantar com a sua mulher. Com certeza é um desafio que todas essas pessoas que estão nessa situação passam. Mas, por outro lado, também o relacionamento dessas pessoas cresce por causa disso. Mas eu acredito que eu ia ser a pessoa que ia desmoronar o relacionamento em vez de fazer ele crescer. Eu mentoro várias pessoas, vários casais. O Léo Alvarenga e a Isis, do Coisa de Fotógrafa. A Sabrina e o Flávio. A Lise e o Leandro. A Luísa. A Luísa Avono e o Léo Ângelos. Então eu vejo vários casais que têm sucesso fazendo isso. Mas eu acho que não é uma coisa que seria bom para mim. Sim. O que eu vejo é o seguinte. A pessoa, primeiro, tem que ter muita inteligência emocional. Que é isso que você falou. Tomou uma carcada no trabalho, porque lá é o chefe, você não pode chegar em casa e ficar emburrado. Ou você não pode usar de manipulação, vamos falar assim, em casa. Não vou conversar em casa, vou fazer alguma restrição em casa. Tem uma pessoa que trabalha com a gente. Ela trabalhava, acho que na Ford. numa dessas empresas, assim. E ela trabalhava junto com o marido. E o marido era o chefe dela na empresa. E ela falou que eles faziam essa separação. E aí ela falou que às vezes ela entrava no carro, assim, e falava, bom, então agora é marido, né? A gente está na posição marido e mulher. E ela falava, meu, você não acredita. O meu chefe é um trouxa, meu. Ele fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Muito bom. E, meu, nossa, eu não estou aguentando olhar para a cara dele e tal. E não sei o quê. E aí o cara fala, é, foda, né? Meu chefe é chato mesmo, é difícil. Aí tem que ficar do lado da mulher, não pode defender. Ela ficava apoiando. Não, é foda. Tenta falar com ele amanhã, quando você tiver mais calma. Então, tem essa questão. Tem pessoas que conseguem lidar com isso e separar. Então, você tem o lance. Se você está casado, por exemplo, a Pathy e o Jerônimo, eles já eram casados. E aí, a pessoa que está casada, eu entendo, tá? Essa é a minha percepção. Que o maior prejuízo, se tiver um rompimento ali, já é o próprio casamento. Não é nem o business em si, né? Então, se a pessoa está casada, tem um outro dilema de valorização. Às vezes, tem até filho. Mas, quando a pessoa está namorando, é mais complexo. Porque ela não tem nenhuma certeza de que ela vai ficar com essa pessoa para o resto da vida. E saber que o outro vai aceitar o rompimento do namoro, mas vão continuar bem. Às vezes, o próximo namorado vai ficar com ciúmes que a pessoa está trabalhando o dia inteiro, virando noite em lançamento com o ex-namorado. É um negócio complexo, né? Para você... E aí, você deposita todas as fichas numa cesta só, né? O relacionamento e o seu financeiro e o seu profissional também. Você pode quebrar tudo de um dia para a noite ali. Sim. Eu acredito que, nesse caso, depende como termina, na verdade. Traição já era. Se você termina numa boa, mesmo, independente. Mas, assim, se você terminou numa boa e você continua querendo o bem daquela pessoa, querendo que ela faça parte da sua vida, eu acho que não tem problema nenhum. Agora, se você termina e não quer mais olhar na cara da pessoa, porque eu acho que, mesmo que você não tenha um nível de amizade profundo, que nem eu e o Lucas, a gente não tem um nível profundo de amizade. Nunca fui na casa dele, ele nunca foi na minha casa. Mas a gente se respeita muito. Então, existe um respeito ali, uma confiança. Então, se você tiver isso com a pessoa, tem uma relação de confiança. É muito importante. Não dá para eu ser sócio do Lucas se eu não confio nele. Eu vou trabalhar junto com a pessoa que você não confia. Então, se você conseguir manter a confiança e a soma das partes vai fazer aquilo valorizar, eu acho que deve continuar. Agora, se um dos dois está apaixonado ali, tomou um pé na bunda e está apaixonado, vai ficar difícil. E aí, a decisão é, o que você acha no caso deles, vocês dois aqui, qual que é a decisão? É melhor separar ou dá para continuar? Então, pelo que você está falando, dá para continuar se não foi nada... Desde que? Desde que os combinados estejam bem combinados e o profissional seja mantido. E independente de qualquer relação, eu acho que é muito importante saber o que vai acontecer se separar. Seria um contrato. Então, eu casei, mas a minha mulher sabe exatamente o que vai acontecer se a gente se separar e eu sei exatamente o que vai acontecer se a gente se separar. Isso tem que ficar claro antes de começar qualquer relação, seja casamento, namoro, trabalho. Então, tem que ter claro qual que é a cláusula de saída. Então, essa coisa dos ativos teria que ter sido combinada antes. Se não foi combinada antes, aí é o que eu acho que é assim, faz sentido ficar com quem isso? O expert. Porque o expert vai ter um uso muito melhor desses ativos, das redes sociais, da audiência e tal. Só que o expert, na minha opinião, tem que idenizar a outra parte. Então, tem que chegar ali num valuation. Quanto que vale isso? Quanto dinheiro você vai fazer com isso nos próximos anos? E aí, fazer uma conta ali e fazer um acordo que fique legal para os dois. Então, é profissionalizar ali, sentar e ter a conversa difícil. Só que por que as pessoas não fazem essa conversa no começo? Porque ela é chata, porque ela é difícil ou porque a pessoa só não sabe? Acho que é por ignorância e porque também é chato eu chegar na pessoa, igual, chegar na minha mulher e falar, então, a gente vai fazer, vamos casar como? Encominhão de bens, parcial, total, levar isso em consideração. Pode gerar uma briga? Quem fica com o cachorro? Pode gerar uma coisa tipo assim, pô, esse cara não confia em mim, nem casou comigo, ainda já está querendo falar o que vai separar, quem fica com o quê? Aí a pessoa fica com medo do embate ali e prefere não fazer nada. É uma coisa cultural, né? Você evita de falar aquela coisa chata na hora para gerar uma situação muito mais chata mais para frente, mas é aquela coisa de você evitar o desconforto imediato ali. É, e você tenta, às vezes também, você está num momento que, puta, tudo está dando certo, né? Você vai falar, puta, eu vou trazer esse negócio meu, e se a gente encerrar? Vou trazer um negócio negativo, né? Pode até gerar discussão e briga, né? Claro, eu gosto de fazer contrato como se eu fosse inimigo da pessoa, para a gente continuar amigo para sempre. Então, tipo assim, pensar na pior hipótese possível. Tá, se essa pessoa sair, se essa pessoa, meu, se essa pessoa morrer, a gente tem, inclusive, no contrato a cláusula, meu, o que acontece, né? Então, é pensar nessas hipóteses, porque é possível que aconteça, né? Então, você postergar essa decisão de ter essas conversas só vai tornar a coisa mais complexa. Eu acho que sempre que a gente vai montar um novo contrato, eu falo assim, meu, beleza, já vamos pensar uma das causas, é saída, como é que a gente faz? É a mais importante. E se não for bom para você, se não for bom para a gente, como é que a gente vai fazer? O que fica justo para cada parte, né? Mas eu concordo, os ativos, não faz muito sentido o lançador ter o Instagram de uma outra pessoa, né? Como é que ele vai aproveitar aquilo? É um ativo muito mais valioso para o próprio expert. Então, acho que se isso não teve um contrato, eu tenho que sentar e falar, meu, puta, quanto vale isso aqui? Resultado, então, aqui dessa decisão é, dá para o casal continuar se eles não tiverem... Dá para o casal continuar sócio. Dá para o ex-casal continuar sócio. Dá para o ex-casal continuar sócio se eles não tiverem nenhum tipo de desavença aí, tiverem inteligência emocional, fizerem os contratos, saberem organizar desde já o que vai acontecer, como se fosse uma sociedade agora super profissional, uma relação mega profissional com a pessoa. Então, dá para continuar e aí dividir os ativos como você falou aqui. Pronto, então, casal... Se for romper, dividir. Se for romper, ou pelo menos já deixar no contrato com quem que fica o ativo, a multa, já deixa tudo organizado para não ter que discutir isso na hora da saída porque daí a emoção já está muito forte na hora que vai terminar e aí vira aquela brigaiada. Então, fechado aqui, acabou o nosso tempo. Vou até guardar a ampulheta aqui, peraí. Vou guardar, acabou. Parabéns, vocês são muito ágeis e rápidos. É por isso que tem sucesso na vida, né? Objetividade. Objetividade. Não tem esse negócio de ficar enrolando. Nada de enrolação. Preto no branco, sem letra miúda. Esse é o segredo do sucesso.